Olá, meu nome é Valeria do Grupo de Dança. Oi, eu sou a Nima do Grupo de Dança. A gente vai fazer uma aula de abençado de cima. Primeiro movimento, vai fazer a base, faz a abertura, dentro da abertura da dama, vai fazer um giro, direita pra cima, esquerda pra baixo, gira a dama, vai lembrar muito uma pancha. Daqui, passa pro outro lado. Daqui, a gente vai fazer o giro e a dama um pouco mais aberto. Fez esse giro, faz outro movimento, direita pra cima pra cima, esquerda pra baixo e entra pra dama. Voltando pra baixo... Três? um, dois, três, um... dois, três, um... dois, três. Um, dois, três, um, dois, três... Ok? E... Gente, mais um movimento de avançar no sul, saindo da base, fez a base, fez a abertura, agora a dama estiver vindo da esquerda para a nossa direita, traz a dama, gira ela por trás, aqui, a gente tem que fazer umas marcações, a gente faz um, dois, e coloca a base de uma vez, de novo, um, dois, três, um, dois, três, caia ela por trás, três, um, dois, 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 três. Mais um movimento ao avançar dos sujos. Faz o vaso, faz fazer a abertura, um, dois, três, faz fazer uma preparação, e aqui, gira, vai dando a dama. Nessa movimentação, a gente vai andar com a dama, andar com a dama, dois, cavaleiro, mão esquerda, mão direita, fica lá na cintura, segura a cintura da dama, só vira ela, deixa ela passar, depois sobe. Chegou aqui, vai para o lado, faz a preparação, faz giro, encerra, vamos de novo. Três, um, dois, 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 três, fez a preparação, fez o giro, na cintura. Anza com a dama, segura, vira, sobe, abre, lhe guardando. E acaba a movimentação. Ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais um movimento de surto para vocês. O último movimento da Sistéria, a gente está vendo os surdos avançados. Um movimento que parece simples. A dama vai ser bem bem simples normalmente para o cavaleiro, igualmente, sempre. Na base, um ancho bem parecido com o gancho do samba, você vai para frente. A gente vai trazer a dama e vai fazer um movimento de onda. Ok? Chegou aqui. Faz lá. De novo. Na base. Andando com a dama, abraçando. Cavaleiros, traz a dama e torre primeiro. Barriga, quadril. Um ponto de cima. Saiu. E voltou para a base. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sai. Matita. Matita, para fazer esse movimento,. A gente pega com dificuldade. Chega em casa, pegue com a tente da porta, rola a tórax, rola a quadril e vai alterar essa onda. Ok? Vai dar bastante. Obrigado. Obrigado.